O Vitória, o rubro negro, recebeu a Jacuipense e perdeu. A lei do ex em versão relâmpago. Ai que saudade do meu ex, ai que saudade do meu ex, ai que saudade do meu ex, ele que era o homem de verdade. Em dois minutos, Dinei resolveu para o Jacuipense. Hoje estou defendendo a camisa do Jacuipense, era uma final para a gente. Dependendo dessa vitória para abruscar na classificação. O camisa 9 não comemorou, o cara tem história no Vitória. Por isso, ele conhece bem os atalhos do Barradão. Eu fico feliz, vou entrar na história do Vitória, poder fazer 4 gols no clássico. Esses dois gols custaram caro para o rubro negro. O time precisava vencer e até saiu na frente com o gol de Soares. A vitória por 1 a 0 colocava o Vitória no G4 e tirava o Bahia do grupo dos 4 primeiros. Só que o time de Rodrigo Chagas fez muito pouco para vencer. O Jacuipense criou as melhores chances e o Vitória ainda teve Samuel expulso. A expulsão acho que foi determinante, até porque o adversário só conseguia chegar... Chegou no primeiro tempo por erros individuais nossos, principalmente na construção. Nós proporcionamos isso ao adversário. Ele poderia ter expulsado até os dois, né? Porque os dois jogadores se agrediram e ele só viu o Samuel. O castigo veio no segundo tempo. O Jacuipense virou em dois. Dois minutos no embalo de direito. O primeiro ele aproveitou o cruzamento de Vicente e de cabeça fez esse gol. E depois o atacante não perdoou a furada de João Vitor. Ô João, que isso, hein? E virou o jogo. Eu sei, né? O carinho que a torcida tem por mim. Sempre falei que tive uma história linda aqui. O Jacuipense agora é o quinto com 11 pontos. Um a menos que o Bahia, o próximo adversário do Leão do Cisal. O Vitória caiu para a sexta colocação e depende de uma combinação de resultados para se classificar. A verdade é essa. Eu falo pra mim, eu me cluo também. A gente tem que tomar vergonha na cara, porque isso aí não pode acontecer. A Série B tá começando. E se a gente quer alguma coisa grande na Série B, a gente tem que fazer algo totalmente diferente que isso aqui. É, a lei do ex, pra Bahia e pra Vitória. O Dinei, grande Dinei, que é uma figuraça. É um jogador que ainda dá o recado dele, como deu. Falei a última vez que eu conversei com ele aqui. Se a boa chegar, ele guarda. E foram dois. Marinho, pra gente começar a falar aí desse jogo do Vitória, queria falar do lance da expulsão do Samuel, né? Que teve ali muita gente questionando. Vamos botar aí a imagem, inclusive agradecer à TVF pelas imagens cedidas que tá transmitindo, né? A emissora que tá transmitindo o campeonato. A imagem é um pouquinho distante, né, Marinho? Mas a gente vê ali que o lance tava numa bola parada, tal. O Diego Pombo tá ali bem de frente. Era pra expulsar, Marinho? Nem amarelo. É, eu daria só um amarelo. Ó, nem tocou. Pode reparar. Eu parei, eu coloquei no grupo nosso, se você precisar, eu mando pra você. Mas é basicamente isso. Ele tira o braço, ele não empurra ninguém, ele não faz nada. Isso é de uma coisa assim. E eu acho o Diego Pombo Lopeso um árbitro. Mas num jogo desse, uma bola dessa, se tu quer acomodar, dá um amarelo lá, um amarelo. Vai sair, expulsar o jogador. E é um jogador que não tem histórico de andar brigando, de andar empurrando ninguém, de estar discutindo. Aí não, rapaz, tem horas que você precisa ter a frieza de apitar uma partida. Não teve agressão. Se tivesse agressão, eu estaria aqui dizendo, foi justo, mas não foi. Olha aí, tu vê que não tem nem... Esse negócio, o de cá já tá caindo pra lá. Eu acho que o Diego não sabe nem por que ele deu esse cartão vermelho, quem foi que ele agrediu. Porque, na minha modesta opinião, não era lance pra expulsão. Eu não daria amarelo. Eu já vi que você daria amarelo. Eu nem amarelo daria. Depois que eu vi, eu disse assim, rapaz, que coisa absurda. E ele tá pertinho, tá próximo. Tá bem de frente. Manda o que você pôs no grupo aí pra mim, pra eu passar aqui pra Rafa Pacheco. Tá no grupo, tá no peneira? Tá. Vou pegar aqui. Deixa que eu pego. Eu daria amarelo porque ele ali, né, foi... Tentou dar uma retardada, aquela coisa de... Uma pequena desavença. Desnecessária essa expulsão. Não adianta tentar me convencer de outra coisa. Agora sim, foi por isso que o Vitória perdeu o jogo, Juliano? Não. Prejudica? Prejudica. Mas o Vitória não perdeu o jogo por isso, não. O Vitória tem um time que tava já todo capenga, por conta aí da questão de Covid e tal. O Rodrigo teve problemas na hora, inclusive, pra escalar o time com o Vico. Aí tinha jogador que ia começar como titular. Ele mexeu, colocou no banco. Enfim, o Vitória entrou todo remendado, porque não tem elenco suficiente. E aí também aqueles velhos vacilos. Você não pode ter uma saída de bola daquela e entregar na frente de um centroavante como o Dinei. Aí é você pedir pra tomar gol. Com certeza, Júlio. Júlio, o Vitória tem algumas coisas que precisam ser consertadas antes de começar a Série B. O João Vitor, na minha modesta opinião, não é jogador de nível de Série B, nível do Vitória, que tá querendo voltar pra Série A. É um jogador ali, né, beberam. Aí você vai. Você tem alguns jovens no Vitória. Ontem eu dou um desconto grande. Foi surto de Covid. Foi jogador sendo como o Vico, que é um bom jogador, um jogador que encarna. Um jogador que foi vetado no vestiário. Então, ficou muito complicado. O David não jogou. Então, o time estava muito quebrado. Beleza, pronto. Quebrado, depois veio a expulsão. Aí ficou o que ocorrer. Mas o Vitória, virando a paz, que pra mim, tô dizendo aqui, pra mim não é impossível. Mas é quase impossível a classificação no Baiano. E é uma vergonha. Três anos, três anos seguidos, o Vitória fora da Série B. É algo assim que preocupa demais. Demais. Você tem alguns jovens, Júlio, pra me completar aqui contigo? Tem alguns jovens talentosos no Vitória. E tem outros que estão indo aqui no mesmo caminho. Agora precisa ter raça, vontade de correr mais. Alguns. Mostrar que tem condições de vestir a camisa do Vitória. Mas com dor da excepção, mostrar que você merece estar aí nesse time brigando com o Guilherme Rende. Brigando com o Fernando Neto, que tá com três ou quatro jogadores. Que terminam deixando a desejar. E aí, Júlio, ontem era um dia para o Jacu e Pense aproveitar. Porque o Vitória estava esfacelado. Esfacelado. E infelizmente, o Diego Pombo Lopes, com a sua rigidez no cartão vermelho, ele ajudou mais ainda esse time a ficar mais esfacelado. Perfeito, Edson Marinho. Então a gente vai ouvir agora o técnico Rodrigo Chagas, né? O que ele disse depois da derrota. Foram inúmeros atletas nossos que tiveram suspeitas, outros que ficaram de fora. Isso não tem como não atrabalhar um processo. E engraçado é que esse jogo foi adiado pelo fato dos atletas da Jacu e Pense estarem de Covid, né? Num momento há um pouco tempo atrás. E agora nos pegou, né? Nesse momento. Com a situação ao contrário. Nós estando com esse processo aí do Covid na nossa equipe. Eu acho que realmente atrapalhou bastante. Alguns atletas que não vinham jogando tivemos que utilizar, que é o caso de Wesley, que a gente pensava em colocá-lo em sequência, né? Até porque o Vigo teve que ficar de fora, decorrente a um sentiu. E teve que ficar de fora. Sabemos que o adversário tinha uma proposta bastante agressiva. E você muda uma equipe praticamente toda, né? Não tem como você, em termos de conjunto, pedir para que os atletas possam jogar como nós estamos jogando, da mesma forma. Até porque, voltando a falar, eu não consegui ainda repetir a mesma equipe num jogo, né? E nessa partida nós tivemos aí praticamente oito atletas que vinham jogando como titular, sem contar com o Fernando Neto, sem contar com o Gabriel Bispo, sem contar com o Guilherme Rendi. São jogadores que são importantes também para o elenco e isso dificulta muito o processo do nosso trabalho.